Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E meus queridos, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou fazendo aqui a respeito do Shadowlands Não são os vídeos mais específicos assim, meu Deus, o cara tá passando todas as informações Mas a gente, de uma maneira geral, acaba que tá vendo todos os personagens Esse aqui é um personagem que eu criei na live de ontem Pra quem não tá acompanhando, eu tô fazendo live praticamente todos os dias aqui no YouTube Não tem horário certo, mas geralmente na parte da noite eu tô trazendo uma live pra nós aí Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá trazendo bastante conteúdo E se você já for inscrito, puder deixar o like aí no vídeo, vai fortalecer demais a quebrada E é isso, manos, aqui é o nosso João Paulo, que é o carinha que deu a ideia pra gente criar o DK ontem Hoje provavelmente a gente vai criar outros bonecos, né, a gente já criou o Roxo Plays aqui, que foi o Priste Aí vamos jogar de João Paulo um pouquinho E, mano, é muito engraçado quando o NPC fala, João Paulo, você tem que fazer alguma coisa Eu falo, caraca, quem que é João Paulo? Aí eu lembro que meu boneco chama João Paulo Mas, mano, um salve, obrigado por ter participado da live E esse vídeo aqui, a gente vai continuar uma missão dentro de Thanator Porque a gente tava fazendo uns Thanator ontem E eu tava jogando de DK Frost, velho, e tava apanhando muito pros mob Eu tô usando os talentos assim mesmo, tem alguns aqui que a galera fala que é melhor Por exemplo, Tempestade de Ossos é um talento que a gente pode testar Eu vou colocar ali dentro da Thanator, que tem um lugar lá que a gente pode mudar talentos E aí eu vou colocar Tempestade de Ossos pra gente dar um bizu Pra testar junto com a habilidade do Pacto Pra quem não sabe, eu peguei o Pacto de Maldraxxus com esse boneco aqui Então, uma informação bacana que eu posso passar pra vocês Ó, o meu Shift Q, eu coloquei uma das habilidades de Maldraxxus Que é escudo, que eu acho que é a habilidade padrão pra todo mundo, né? Esse escudão aqui, não vai mudar Já a habilidade primária, meu Shift 1 aqui, ó É uma habilidade de dano em área muito foda, cara É os três tapas na cara que eu falo, né? Na verdade é muito mais que três tapas na cara A descrição é, nasce um membro Que ele começa a bater em todo mundo A cada um segundo, e cada 334 de dano de sombra A todos os inimigos próximos, um raio E perto de você, se ele estiver a 8 metros de distância Cara, então, é um dano violento, né? E pra jogar de tanque, pra quem tá jogando de tanque Com certeza vai gostar dessa skill Essa chave aqui, eu não entendi Ah, eu posso abrir um baú Com o chaveiro do Carlinhos, né? Chaveiro do Carlinhos, é o nome da skill É outra habilidade que veio junto com esse Pacto E aí, o que a gente pode fazer um teste aqui rapidinho Só pra vocês verem um negócio Se eu mudar pra Gélido, a habilidade do Pacto não muda Então, ela é baseada na classe Ah, ó, o chaveiro do Carlinhos continua aqui O escudo ainda tá aqui A única coisa que mudou foi o outro Mas se eu clicar aqui, ó Tá vendo, ó Membro da Abominação Continua a mesma habilidade Não muda de acordo Só muda de acordo com a classe Então, quando for passando as gameplays Vocês vão perceber uma coisa Você vai ver Por exemplo, eu encontrei um Warrior E o Warrior utilizou a habilidade de Pacto de Maldraxxus Na hora, eu já saquei que era a habilidade Warrior E que era a habilidade de Maldraxxus Que ele colocou um Standart no chão E começou a bater loucamente Então, isso aí A gente vai pegando ao longo das gameplays, né? Eu tô fazendo uma missão aqui Que eu tenho que entrar na Thanator Pra poder salvar a Jaina Porque toda hora esse povo tá sendo capturado, né? O pessoal até comentou na live ontem Toda hora que a gente vai fazer alguma coisa Tem alguém capturado A gente já salvou o Bane Agora a gente vai salvar a Jaina E é uma missão aqui dentro da Thanator E é legal porque vocês vão poder ver Como é que tá funcionando o DK dentro da Thanator E minha mãe tá ali fora Membro da Runa Resgatar a Grã-Betra e a Senhora Proudmoore Será que é aqui? Calma Encontre a memória roubada Do entalhador de runas Encontre a memória roubada Se recuperar minhas memórias Posso ajudar você Ao menos que posso Aí talvez possamos nos ajudar Tá falando que é pro lado de fora? Vamos sair Vamos sair Às vezes eu acho que tem que fazer Essa parada do lado de fora E depois tem que voltar aqui Pra poder salvar ela Aí manda entrar É isso O dilema da vida Manda sair Manda entrar Aqui ó Tá aqui Eu tava tendo muita dific... Uma coisa ruim aqui ó É que eu não consigo usar a montaria Então é meio triste né Deixa eu só ver aqui Por que esse cara tá brilhando O que você tem pra negociar Isso aqui é muito bom ó Pra gente... Isso aqui tem que ter na bag Pra gente poder voltar Sempre pra essa área aqui Essa cifra de relocação Né Aí já entrou a mecânica aqui Do olho do carcereiro Que quando a gente vai fazendo missão na gorja O olho do carcereiro vai bombando Aí quando bomba o olho do carcereiro Provavelmente eu não vou poder voltar mais aqui Isso aqui é um pouco complicado Um pouco complicado Mas eu não cheguei até o limite não Então eu não sei como é que funciona E teve um follow? Foi isso mesmo? Italo Seixas? Muito obrigado mano Seja bem-vindo Obrigado por participar aqui do vídeo E... O canal tá crescendo cada dia a mais A gente só tem a agradecer a vocês Por essa força que vocês têm me dado aí E por todo o carinho né Os comentários legais que vocês têm deixado nos vídeos Vou tentar não agrar Porque eu sei que o vídeo pode ficar um pouquinho maior Eu vou tentar só fazer a missão De acordo com a... Agora eu não... Provavelmente é em cima Esse aqui eu vou ter que agrar Mas vocês vão ver Que o DK Blood Mano O regen dele é absurdo Então A gente pode até agrar mais bichos E o Frost Eu tava fazendo isso aqui com o Frost Frost DK né E eu tava apanhando muito mano Por mais que ele tenha skill de regen Mesmo assim Ainda fica um pouco complexo Deixa eu puxar meu... Meu servo aqui Então Pode ser que Uma boa dica aí Pra quem tá upando Com uma classe que tem a opção de jogar de tanque né Seja jogar Com o tanque Eu nem tinha pensado nisso Foi um inscrito que falou na... Na live Huli Muda pra tanque Seu burro Aí eu falei Ah vou mudar pra tanque Tive essa ideia sozinho E aí eu mudei pra tanque E adiantou Deixa eu puxar esse aqui Só pra não correr o risco de... A gente pode até fazer um pulzinho maior aqui ó Vamos fazer só pra vocês verem Como é que tá funcionando Vou usar Um scroll down Eu podia ter puxado o escudo antes Ó Usei umas habilidades Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou morrer Vou dar um anti-magia Escudo anti-magia Tentar me curar de novo Nossa Eu fui fazer justo nos bichos que são fortes pra porra Não Mentira galerinha Foi só pra testar Falou Morri É galera Esses bichos não dá pra fazer big pull I'm so sorry Que bosta Vamos ter que voltar a pé lá tudo de novo Mas Vocês entenderam o que eu falei Muda pra tanque Que é sucesso A gente conseguiu Usei a habilidade Deu um dano violento neles Mas os bichos da gorja aqui São fortes São fortes Ontem na live aconteceu a mesma coisa Eu saí todo pimpão aqui Falando Nossa vou matar um monte Ih morri Aconteceu né Fazer o que? É pra quebrar o gelo Também eu fui pegar uns bichos Level 60 Level Nossa Vamos concentrado agora hein Aquilo lá foi só pra dar o susto Pra vocês verem que Eu não sou perfeito Que isso cara Só faço merda Esse bicho aqui Se a gente matar ele A gente consegue pegar a montaria dele E sair andando pela gorja Muito bacana Isso aí Isso aí é um dos recursos que temos A gente demora um pouco mais Pra matar os bichinhos né Aqui querendo ou não Estamos numa spec de tanque Não temos devastação do crepósculo Pra poder matar Eu vou puxar o bicho de cantinho Aqui agora O boss pelo menos a gente mata né Dar um interrupt nele O olho do carcereiro Ele ainda tá no grau 3 Tá safe Eu posso dar um puxãozinho Pra dar um interrupt Vai demorar uma vida? Vai demorar uma vida Essa skill era pra tá aqui em cima Vou utilizar esse Ah mano Quando eu uso essa skill Ela puxa os bichos Vou tentar matar esse aqui primeiro Porque ele é bem forte Vou passar o escudão aqui ó Dentro da Thanator Quando a gente usa esse escudo aqui Tem um trait Que a gente pode colocar lá Que ele Quando ele explode Ele dá muito dano É muito bacana Vamos com metade da vida Mano Dá muito dano Deixa eu me curar Aí chegou um cara Pra ajudar a Deus É mais Mas eu ia conseguir Falar pra vocês E os bichos aqui da Da Gorja Não tão pra brincadeira não Chegando mais um Que tá fazendo a missão Muito bom Muito bom Aí ó Tem um tanque Seja amigo de um tanque Boa time Foi embora Olha o cara Olha o cara fazendo Esse aqui era uma missão mundial Pra esse cara Provavelmente Ele meteu um night fire É aqui ó Que eu falei pra vocês Se você mata o bicho Você pode pegar a montaria dele Pra você sair andando Na Gorja Tá vendo ó Cada missão que a gente faz A gente ativa o olho do carcereiro E esse olho do carcereiro Eu tô com medo De ativar as cinco paradas E dar algum BO A gente pode tentar fazer Por exemplo Missão mundial dentro da Gorja A gente vai ter que dar uma maneirada Né Agora a gente vai entregar Dentro da Thanator E aí Aqui dentro A gente vai Salvar A Jaina Pra o Dimor O que o cara O NPC falou Que eles estão com medo Dos caras drenar A alma da Jaina Porque ela é muito poderosa E tudo E aí Eles utilizam esse poder De maneira Poderosa Bom Agora aqui é só entrar Falar pra vocês Manos Eu tô empolgado Com essa questão Aqui De fazer os bagulhos Na Tanato Aqui ó Me falaram Que é onde cria Os itens lendários Vamos conversar com esse campeão aqui Uma memória roubada É isso Faz Eras que não vejo Nada além dos contornos Dessa prisão infernal Agradeço Caminha da Gorja Agora é sua vez De receber minha ajuda Me dá um item então Sim Está tudo voltando Minha especialidade É emburrar armaduras Com grande poder Até Lembrei de algumas runas Mas para entalhar Equipamentos Preciso das minhas mãos Bem Uma mão já basta Mas as duas Seria ideal Tadinho Tá presão mesmo Se você descobrir Um jeito de me libertar Eu vou fazer o que puder Para deixar ainda mais poderoso Aí juntos podemos vencer Meu captor E me libertar Dessa prisão Uma vez por todas Deixa comigo Chá comigo Bom Tá falando para eu sair daqui Provavelmente Eu vou ter que matar Mais um boss aqui Para pegar alguma chave Então Ou não Já me mandou sair Não é boss Para pegar chave Bosta nenhuma Triste Só porque eu quero fazer Uns andares Mano É muito divertido Eu estou viciado Em fazer Thanator Eu acho que Vou fazer uma live Hoje Se eu não fizer uma live Upando o meu personagem Terminando de upar Meu DK no retail Eu vou criar um outro boneco Com a galera da live Um boneco Talvez um Hunter Talvez um Fire Mage Alguma coisa que eu não tenha Feito ainda Para poder fazer uma Thanatorzinha Com outro boneco Para vocês verem como é que é Para liberar Thanator Tem que ir fazendo As missões aqui da gorja Então meio que é Meio chatinho Mas dá certo Compera as correntes De um prisioneiro Não sei como seria possível Fazer isso A menos que É perigoso Mas acho que a gente Dá um jeito Vamos lá Ânima incandescente Primeiro Você vai precisar De um recipiente Para armazenar o ânima Uma forma de expelí-la Eu tenho um dispositivo Perfeito Eu posso dar a você Por um preço É claro Obrigado Então né Depois a oeste daqui Está o caldeirão Zoval Os habitantes de lá Foram forjados no fogo Se a ânima For como eles mesmos Ele vai conseguir derreter Até os metais da torre Com o meu dispositivo E ânima deles Você vai alcançar O objetivo do caminhante Eu tenho que liberar ele Para pegar o item lendário Então vamos lá O que eu tenho que fazer com ele Eu tenho que comprar O item aqui né Uma meu sete Supricífero de ânima O que é isso Supricífero Aqui Você não tem os itens Para comprar Como é que eu ganho Essa moeda Estígia Resíduo da destruição Violenta De uma alma Da gorja Será que eu tenho que fazer A gorja agora Resgatar A Gran Senhora Jai né O que mais que temos aqui Para poder fazer Isso aqui são pessoas mortas Será Isso aqui são outras missões Tá Essa aqui Marrão Não sei o que Vamos entrar Para ver se acontece Alguma coisa Nessa aqui Da Gran Senhora Jaina E mano Eu preciso pegar Aquelas moedinhas ali Para comprar o item Para comprar o item Para depois Ir lá Libertar o cara Para poder fazer Nosso item lendário É isso que eu acho Que precisa ser feito Mas aí A missão Da Gran Senhora Jaina Proudmoore Aqui está As entradas Dos trens Será que tem alguma Entrada Olha lá Está me mandando Ir pela direita Ontem eu fiz essa Do meio Aqui ó Agora a gente vai fazer As forjas da alma Ontem eu fiz aqui ó Cada um é um Cada andar É um bagulho diferente Mano Vocês viram que Cada parada aqui ó É meio que um mapa Diferente Da torre Isso aqui eu achei bem bacana Porque não vai ficar Aquela mesma coisa Sabe de um cenário Meu Deus Que cenário Eu não aguento mais Ver esse cenário Então Aqui ó Já começamos bem Então é isso que eu queria mostrar É isso que eu queria fazer Nesse vídeo Glória ao Sindorei Vamos aqui ó Matar um raro da Gorge Aumenta em 2% Seu mágico de vida Muito bom Em comum Seus ataques Tem chance de disparar Uma seta mágica Usando Cara eu acho que Matar um raro da Gorge Aumenta em 2% A gente não vai pegar tanto Assim Mas eu vou nesse Vou nesse Esse aqui tá parecendo Ser mais promissor E aí o que a gente vai fazendo A gente vai matando os bichos Libertando essas alminhas Eu não sei o que Que essas alminhas dá Mas a gente liberta ela Mesmo assim Você pode começar fazendo Um pulzinho de um mob Por um mob né Pra poder descobrir Se você tá bem na fita ou não Se você tá forte Conclua a vinculação E pegue não sei o que Não Meu Deus Eu acho que eu ferrei o menino Meu Deus Ferrei ele Resgatar almas da Gorge Tem um negócio aqui Vamos ver Friçou Vamos ver se eu cumpro Essa missão aqui Me leve embora daqui É Não adiantou nada De todo jeito Então Tá bom Tá vendo Não interruptindo esse cara aqui Eu já consigo fazer uns pulzinhos Mas Vida louca também ama Então Eu posso juntar E posso usar o bagulho do pacto Além Essa mão aqui Além dela Dela dar um dano maneiro Ela puxa os cara ainda Tá doido Eu já tô me sentindo Over Over Power No primeiro andar No primeiro andar Eu já tô me sentindo o que On fire Vem cá rapaz Tá vendo que tem um Dentro da Thanator Tem uns bagulho Tipo Um Umas traps Sabe Isso aqui é bacana demais Tem uns machadão Que as vezes passa na sua cabeça E aí Fica sempre ligeiro Que sempre tem o caminho verdadeiro E tem uns caminhos Que tem uns anima Jogado Eu não sei se chama anima Orb Tem uns orb Aí você pode vir Escolher o orb Me dá 300 de phantom Phantom é a moeda Que a gente pode usar Pra comprar as coisas Dentro da Thanator Cada runa gasta Prolonga a duração Do mesmo da minuição Por um segundo Eu vou pegar 300 aqui Eu acho que a gente Quando chegar no NPC Vai ser mais vantagem Pra nós Então vamos seguir Essa parte do cenário Aqui tá um pouco mais bonito Isso aqui é um raro Eu acho Cara, ele já ficou puto Ele já deu um Um enrage Lá Vou puxar ele Chega aí Eu podia ter usado O meu escudo antes De fazer o O pull Mas Tenho muitas habilidades De cooldown defensivo Então tá de boa Bem de boa Na verdade E o bicho tá derretendo Praticamente Quando a gente Tá tomando um pouco Mais de dano Dentro Aqui dentro Você viu que Mesmo estando Sem muito orb Eu tô forte Lá fora da gorja Meu Deus do céu Parece que os bichos Estão feitos Pra moer Nós mesmo Aqui ó Temos um negócio Raro Sua velocidade de movimento Aumenta 60% Perto de uma parede Esse aqui eu não uso não Aumenta 25% Qualidade de Phantom obtido Esse aqui é bom Em comum Seus ataques Deixam de disparar Um high Causando Aumentar o Phantom obtido Cara Porque quando chegar No NPC A gente vai torrar De gastar Phantom Vamos libertar Essa alminha aqui Falou meu parça E vamos subir Pro segundo andar Provavelmente Quando a gente chegar No sexto andar Vai ser o boss E aí a gente vai Libertar a Jaina E aí Provavelmente A gente vai estar chegando Perto do final do vídeo Se eu não morrer Se acontecer tudo certo Acho que era um item Pra curar ali A gente pode testar Fazer um Um Big Pool Aqui, hein, mano Vamos Opa, fazer Vamos usar o A habilidade do Pac Dar um Anti-Magic Shell Aqui A gente se protege Dos caras Puxa esse cara Tá vendo? Olha como é que Rapaziada Fazer isso aqui De Deca Blood Vai ser bom, hein Vai ser bom Vamos libertar A alma Conclua a vinculação E pegue os Armamentos vinculados Vamos ferrar isso aqui Falou Fogo Chamas Se lascou Boiling the soul remnant Você está me ouvindo? É, pegamos o Phantom Que estava naquela alma ali Aí a gente chega No momento Que a gente tem que decidir Pra que lado iremos Um lado Provavelmente é o lado Que vai fazer a gente subir Outro lado é o lado Só pra gente farmar Alguma coisa Por exemplo Esses negocinhos aqui, ó Importante quebrar Porque pode ser que tenha Um orbzinho Assim dentro Ele é perfeito Em comum Quando você ataca Uma nova criatura Você é curado Por mil duzentos e pouco É isso Nem li a outra Mas a outra É daqueles insetinhos lá Não é? De um talento Não sei se tem Se aquilo é da Se aquela habilidade Nossa Tinha que quebrar aqui Mesmo No pior das situações Mesmo que não venha Um orbzinho ali Pelo menos você está pegando Um Phantom Tomei um fogo Na cabeça Não deu dano Estranho Stranger Stranger Oh Mandando aqui Porque a gente já sabe Que esse pulzinho A gente consegue fazer Então Depois a gente se cura Tem uns orbzinhos Que aumentam Nossa Nossa maestria Tem orbzinho Que aumenta Nossa Nosso crítico Mano Isso aqui Vai ser uma Uma delícia Ó Tem um cara Meio preso aqui Ele estava preso E escapou Só para me Me bater Junto a todo mundo Coloca o bagulhete No chão Tem uma habilidade Um orb Que faz com que Quando eu coloque Uma praga Nele Ele utilize As pragas De todas as specs Cara Isso aí Ontem eu não tinha Entendido na live E aí o pessoal Falou para eu colocar E mano É muito forte Muito forte E você usa Essa skill aqui Automaticamente Você deixa Já está com uma praguinha Ali Se eu tivesse com esse orb Estaria muito forte Eu acho que subir Vai ser o próximo andar Então se eu apertar o mapa Não dá para ver o mapa Aqui dentro Só tem que ir guiando Pelo minimapa Então é meio complicado Os dois lados São subidas Então lascou Vamos escolher um aqui Porque a coisa A gente volta Ou então se a gente Matar um elite Alguma coisa A gente não volta não Porque A gente economiza um pouquinho De tempo de vídeo Mas quando vocês estiverem Fazendo as missões Fazendo as paradas É sempre bom explorar Sempre bom explorar Porque Vocês vão pegar mais orb E consequentemente Quando vocês forem enfrentar O boss Vocês vão estar over E aí quando a gente tiver Over do over Vocês pegam E rebentam ele Mas aqui a gente Deu azar A subida não é por aqui É uma sala Que tem uns bichos Para nós Passar o sarrafo Vou puxar todo mundo O povo já está morrendo Só de susto Boa Vou colocar isso aqui No chão Continuar o bagulho Dá um Eu acho que esse pacto É bom Eu acho que essa skill De pacto aqui Pode ser meio boa Não tem mal Podemos fazer um negócio Com esse cara aqui Olha Tinha um bicho ali Todo sem vergonha Escondido Vocês viram? Tipo Imagina Essa skill do pacto Em mítica Ela vai puxar Os bichos Para você Por exemplo Você está perdendo O agro De algum mob Ela vai pegar E vai dar Aquele puxãozinho Está indo no healer O próprio bagulho Já vai dar Aquele grab Get over here Cara Suas habilidades Recarregam 25% Seu dano físico Cura realizada em Cura reduzida Mas seu A habilidade Recarrega mais rápido Mas meu dano físico E a cura É reduzida em 75% É muita coisa Então Você vê O benefício ali Mas se você não Continuar na habilidade Você vai acabar Tomando na cabeça E os ratos Ao morrer Explodem Causando 528 de dano É uma É uma boa skill Ó Está vendo A gente deu a sorte De vir para uma sala Aqui que é cheia Dos mistérios Eu preciso Targetar Algo Ao saquear Phantom Você recebe Um scoop Que absorve 65% De dano Que boa Phantom Vem de todos Os lugares Me lembra Aquela música I am rich But a damn girl Wanna be here Working like A dog All day And working For me A couple million dollars Aí eu não sei mais Só sei o que falar You can buy me a boat You can buy me a boat And I have one thing So I'm safe I don't want They say Money can buy Everything Maybe so You can buy me a boat E aqui no caso You can buy With phantom You can buy With phantom Estou cantando aqui Só para vocês Tipo Ah eu conheço Essa música Tá ligado E aí a gente chegou Numa sala Aqui E vocês nem viram Foi tática de streamer É muito tática Né mano Esse streamer É muito taticoso Vamos aproveitar Vamos aproveitar Aproveita os benefícios Puxa Tá vendo mano O bagulho do pacto Puxa todo mundo Ele não tem nem cooldown Para puxar É como se você estivesse Utilizando death grip Death grip Death grip Sem cooldown E sem dar target também Ele simplesmente puxa Fala Vem cá Esse grandão aqui Tá com carinho Que é um orb Morda carne Treta ratos Da gorja Como poderosos inimigos Molda carne Trata ratos Da gorja Como poderosos Molda carne É o escudo né Molda carne Recebe o outro centro De força Enquanto o escudo De perdurar Isso aqui aumenta Minha força Enquanto estiver Com o escudão Então Muito bom Já estamos começando A ficar calmo Brutíssimo Até agora Eu não Eu não fui No correio Mano Teve um inscrito Ontem que falou Na live Mano por favor Vai no correio Meu toque Tá me matando E aqui A gente já vai chegar Vou puxar o escudão Aqui O bom é que o escudo Eu não tomo nada Enquanto eu tô tomando O escudão Tá safe Outra coisa que a gente Pode fazer também É chegar aqui Puxa o bichão Já puxa todo mundo Junto Mano Nossa Muito roubado Né cara Desgrila Então Anti-medic Escudão Puxa o meu bichinho Ainda se eu estiver morrendo Se eu estiver muito precisando Eu ainda posso estourar meu bicho E recuperar a vida Cara Tá vendo Eu vou estourar ele aqui E ele ainda dá dano Quando ele estoura Ele ainda dá dano Mais 26 phantom Fansful Fansful Juntar 2.500 de phantom Tá vendo Só ontem que eu fiz E hoje já deu 2.500 de phantom A cura espiral da morte Concede um poder monstruoso A você e seus lacaios Aumentando em 15% O dano e a velocidade Muito bom hein Vou pegar esse Ataca Vocês viram que Já subiu uma curinha aqui Que eu peguei aquele talento Atacar inimigo Me cura Se vocês quiserem saber Quais são os orbs Que vocês tem É só clicar aqui E a gente tá com 9 Mano É a primeira vez Que eu pego mais de 500 phantom A hora que a gente chegar no NPC Vai valer a pena Puts E agora que a gente tá No terceiro andar ainda Meus manos Meu Deus Dá falta 2 andares Lembrando que o sexto É o boss Então Não saiam daí Amigos Vamos tentar dar uma acelerada aqui Vamos tentar Pra não ficar muito grande o vídeo Ah aqui ó Esse aqui é o bagulho Que eu posso mudar o talento Ou não Não tem orbe Se já tiver um talento Você pode escolher outro Beleza Ao saquear phantom Você recebe o escudo E chance de arrancar Pedaços dos inimigos Causar dano de gelo Reduzindo em 20% Os pontos de vida dele Cara esse aqui É bom hein Peguei Aqui a gente pode usar Esse aqui Pra pegar um pouco mais de phantom Libera umas alminhas Fala com esse cara O phantom a gente gasta aqui Vou arrumar meu set A gente pode comprar esse aqui Pra pegar talento Ou pode comprar uns talentos Aqui já pré-estabelecidos Tem uns aqui que são bem bons Aumenta a maestria Você compra Ele já automaticamente Já entra no seu bagulho de orbe ali Aumenta 200% O dano E o raio Do pacto sacrificial Parece muito bom hein Viral da morte Cadê o pacto sacrificial Qual que é essa? Tem umas habilidades Que eu não sei ainda né Porque eu tô testando o boneco Ah é o que a gente sacrifica né Faz sentido Zona de magia dura 3 segundos E reduz em 10% Do dano mágico recebido Expande a espiral da morte Aumentando em 50% O dano e a cura A espiral da morte É esse aqui Bom Esse aqui seria bom A gente colocar num lugar Mais fácil de utilizar né Já que Ela cura E vamos comprar um orbe aqui Pra poder fazer um teste Dá pra comprar um orbe desse Acho que dá pra comprar um desse aqui também Aí a gente vem E utiliza E ele vai me dar Uma habilidade Aumenta o raio da morte E a decomposição em 3 metros Aumenta o raio de morte E decomposição Cadê morte e decomposição? Morte e decomposição Ah Não uso muito essa habilidade não É excelente Mas não uso A cura espiral da morte Concede poder monstruoso Essa aqui acho que é melhor E vamos utilizar essa aqui também Pra ver o que rola O que aconteceu? Ah Eu sacrifiquei o bicho Pra ele virar um Mé Eu sacrifiquei o cara Pra ele virar um Um coisa Mas aí Poderia ter vindo uma coisa muito boa né Por exemplo Você gasta Compra tudo ali Compra tudo E utiliza Espiral da morte Colheita dos ossos Aos inimigos Causando 60% Olha isso aqui Que beleza Corrente de gelos Não Aqui Mano estamos Estamos bem fortes já Estamos bem fortes Bem fortes Até o sexto andar A gente vai sorrindo e cantando E seguindo a canção agora A trilha sonora daqui Tá bem bacana né velho Tipo os Os As almas gritando Vamos só Ir procando Nossos ossos aqui Pra poder ficar um pouquinho mais tank Procando Ô Lucas Obrigado pelo seu follow Seja bem vindo ao canal mano Chegou na hora Da gravação Se você assistir esse vídeo aqui Durante o Por exemplo Vou postar hoje Se você assistir esse vídeo E falar Cara fui eu que me inscrevi Que legal velho Participei do vídeo De um salve pra você Salve pra você Pro Ítalo né E pro Marcelo Marcelão Ó Meu Deus Já achei que eu tinha ido Será que tem algumas coisas Escondidas ali atrás Olha Tem uns parados ali Véi Será que o fogo Dá muito dano Ah Eu tô com escudo aqui Dá só 5k né Tô com medo de lá mano Tô com medo Acho que eu não vou não Vamos fazer o básico aqui né Caminha por aqui ó Ali tem um Mas ali tem um orb Véi Ah não Ai puta merda Oi Ai Meu Deus Como é que eu vou me curar agora Como é que eu vou me curar E voltar pra lá gente Consegue ver inimigos Que estejam carregando ônibus Saqueados Isso aqui é bom Ó Vamos fazer o seguinte Vamos puxar esse outro escudão aqui Eu tenho bagulho de andar Sobre as águas Será que funciona Andar sobre os fogos também Vai Não adianta Ai meu Deus Que aflição cara Mas deu bom Uhul Eu acho que Eu acho que andar sobre os fogos Devia dar certo também Só Só acho Se a gente tivesse um pouquinho mais fraco Não tivesse esse primeiro escudão ali Eu acho que a gente tinha Simplesmente falecido E aqui a gente vai fazer aquele pulo que vocês gostam Que eu tô ligado Então eu vou puxar um Só correndo no meio da galera Tô com um speedzinho a mais aqui Nossa Que delícia de pulo cara Isso aqui é o Quando você chega estressado do trabalho Aí você fala Puta Vou jogar um Opa de estressar É esses pulos aqui cara É esses pulos Ó Tá vendo Esse bicho aqui Ele tem um ânima em cima Aquele talento que eu peguei Ele mostra que ele tá com um ânima Um ânima Na cabeça Aí eu matando ele Eu vou poder pegar Gastou uns negócios no chão Para de me drenar irmão Esquecendo de puxar meu Meu carnissalzinho Mano é muita skill de defesa É muita coisa Olha pra cá um pouquinho Ainda tem o benefício de poder puxar o bicho Tirar ele da sujeira E tem uns boss aqui dentro Que ele mesmo faz a sujeirinha né Então a gente tem que Tem que puxar ele Muito bom essa skill aqui cara Transfusão de sangue Ela me gera uma runa E essa runa Nossa ajuda pra caralho Eu posso usar o bagulho de rasga medula Aumenta em 10 Vai dar alcance Seus ataques automáticos Você se torna imune A efeito de silêncio E interrupção Ai meu Deus do céu Over do over Power do power Tomar essa alma aqui Ali atrás não tem nada Naquele fogo Eu não tô afim demais No fogo não Ai mentira Quase que eu entrei no fogo Sem querer Tem outra alma aqui Tô fazendo tudo Que tem direito O vídeo vai demorar um pouquinho mais Vai demorar um pouquinho mais Mas pelo menos vocês estão vendo A gameplay Na íntegra E vocês Eu tenho certeza Que vocês devem estar pensando Caralho Mas tá roubado O DK E realmente Tá bonito Tá gostoso A gameplay dele é divertida Ele tem Altas habilidades Que são utility E se você ainda escolher esse pacto Você vai estar muito na boa Uma Uma alternativa Tanto que Até a Fefa A Fefa comentou na live ontem Que a gente pode escolher O pacto dos Ventir Você vai ficar com uma aura vermelha Em volta de ti Você vai pegar um buff muito bom lá Se eu não me engano Aumenta a aceleração Aumenta as coisas Mas eu acho que Pra quem quiser jogar de tanque De DK Talvez isso aqui Seja a melhor opção Por conta do dano em área E por conta de ficar puxando Os bichos toda hora Não sei Vai de vocês Reduz a recarga De evocar gárgula De alma da runica Não, não, não Em comum Cada runa gasta Prolonga a duração Da iluminação Ao realizar um acerto crítico Um ataque direto Sua seta Vou pegar esse do meio aqui Cara Não é o Melhor Mas Quinto andar Último andar Pra gente poder enfrentar O boss então The final level E aí depois Lembrando que Depois que quando a gente Fizer todas as quests Por exemplo Isso aqui é uma missão Dentro da Torgast Que é uma quest Pra gente salvar A Jaina Proudmar Mas Depois que a gente Fizer as quests Aí a Torgast Vai ficar infinita E aí a gente Vai ver aquele sistema De attack level Que a gente consegue ir Né E aí vai ter Umas missões Umas missões Não Umas recompensas Maiores Por estar na beta Acredito que Não tem tanta recompensa Assim Na verdade não tem O item de recompensa É esse aqui É um joinha Torgast Boss Loot É o máximo Que a gente consegue Vamos aqui Do lado E a gente vai Batendo em tudo Que tem direito Aqui Aproveita né Aproveita que a gente Tem dano em área Aproveita que Fechar essa E a gente Tá matando Acho que esse aqui É um raro né Um elite Alguma coisa assim Bichão maiorzão Diferente Salva a alma A gente pode Pegar mais um Phantom aqui Já estamos com 929 Phantom De novo Quando a gente Chegar na sala Antes do boss A gente já vai Poder gastar Mais um pouco Muito Beautiful Vamos usar Umas habilidades Aqui Usei a habilidade Do pacto Praticamente Os bichos derreteram E peguei A orbzinha Beleza Os bichos Explode Os ratos Explode Vou pegar Mais uma runa Está bom Isso demais Tá vendo Esses caras Que estão presos Aqui A gente consegue Salvar eles E meio que Pedir uma ajuda O foda é Os caster Que não vem Junto Preciso De novo Por exemplo Fala com ele Aqui O cara está preso Vou ajudar você E é isso Ajude O Calyx A encontrar Alguma coisa Aí é só dar uma explorada É uma missão Dentro da Torgash Da hora né É legal que tem Essas coisinhas É um bagulho Diferentinho Que vai Vai deixando mais legal De fazer Uma coisa Uma preocupação Que eu estava falando Com o pessoal Da live ontem É que por exemplo Os caras fizeram A gente Farmar a entrada Para poder fazer A torre de Torgash Isso aí é um negócio Que desanimaria muito Que foi o que aconteceu No BFA Foi o que aconteceu Da gente ter que farmar Toda hora a entrada Para poder fazer Para fazer a capa Isso aí é igual O pessoal falou ontem É o grind Para grindar Você grinda Para poder grindar mais E aí fica meio chato Então se os caras Aumentar a recompensa Deixar um pouco mais difícil Acho que vale mais a pena Do que Do que Ficar fazendo coisa Para a gente entrar Bom A missão desse cara Aqui é salvar ela Então Missão Doni Esse aqui Eu acho que é um elite Esse aqui Se bobear É Puxar meu carnissal Vou Cara Eu vou matar essa galera Tudo junto Mano Porque a gente está Forte o suficiente Para poder fazer isso E E Qualquer coisa Eu tenho a skill do pacto Também Então Beleza Estamos bem Vamos destruir isso aqui Colocar a skill do pacto O elite ficou lá Do outro lado O elite ficou lá Do outro lado Demos um pequeno Clear aqui Não veio mais animas Infelizmente Mano Undead Decai Bonito demais Agora a gente mata Vai matar ele Pegar um anima Matar ali Do outro Ah tem outro ali atrás Que eu não tinha pego Oh shit Vou matar os dois juntos Cheguei Fazer que eu nem estou Utilizando o escudo Cara Estou tão forte Que não estou nem precisando Eu vou tomar esse skill dele Para ver Não está dando nem dano Mais Mechanics Vou tomar esse aqui De novo Dá um escudo Antimagia aqui É muito shield Cara Muito shield Não está nem batendo Mais Olha aqui Falar para vocês Mano É cedo Para eu falar isso Mas talvez Decai Seja meta Essa expansão Para tankar Porque na última expansão A galera não gostava muito E tal Porque ele era Um tanto volátil A vida dele Pode ser que nessa expansão Ele Ele Brilhe Remove todas as penalidades Subjane Ao atacar uma nova criatura Você causa dano de sombra Mano Isso aqui vai fazer eu limpar os bichos Bem mais rápido Pega 10 almas O que é Essas 10 souls Não entendi O que essa soul faz Mano A gente está com muito poder Cara Muito bom Por isso que a gente está forte Desse jeito E o Kittandar Agora a gente vai pegar o portal E matar o boss É isso Rapaziada Tope demais da conta Preciso de um alvo Para quem está pensando Em jogar de tanque Aí mano Está aqui uma boa opção Para vocês A gente pode fazer Uma gameplayzinha De guerreiro Quem sabe um guerreirinho Fazendo um atorgaste Também Para a gente ver Qual que é o esquema Tem que ver qual que é o melhor Pacto para ele Aquele pacto da lança Lá Do baixo É bem legal Mas eu acho que tem um pacto Melhor ainda Para o guerreiro Depois eu vou dar uma olhada E provavelmente Eu vou testar em live Com vocês E no outro dia Eu vou fazer uma Uma gameplay Igual eu estou fazendo Essa gameplay aqui Para a gente poder ter uma noção De como é que é Então Podem ficar tranquilos Eu espero que vocês Deixem sugestões Nos comentários De qual classe Vocês querem ver A classe que mais Se vocês verem um comentário Falar Faz de Hunter Quero ver como é que está o Hunter Por exemplo Em vez de você For escrever Faz de Hunter de novo Curte o comentário O comentário que tiver mais curtida Falando qual classe eu fazer Uma gameplay no Shadowlands Pode ser o próximo vídeo do canal E aí fica a dica Isso aqui é da hora Isso aqui faz com que Eu tenha a chance De pegar um inimigo Para lutar do meu lado Raro Malrats Within 15 yards Are immune to fear And will no longer Eu já estou com um bagulho Que tira meus fears Você é envolto Em uma bruma Ofuscante Impedindo os inimigos Ah, isso aqui é legal É tipo um shrine Impede que o inimigo Da target em mim Um bagulho assim Olha lá Quem disse que DK Não tem shrine Shrine E agora é o boss Manos Último andar Matar o boss The Soulforge Soulforges A gente chega aqui Pelo menos era isso Agora eu não sei A minha experiência Em todos esses anos Nessa indústria vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece É por causa da missão Da Jaina também Será que é aqui? Uns bagulho ali Tá vendo que tem uns gelos Mano A gente tá chegando Perto da Jaina mesmo A Jaina deve ter lutado Por aqui Pra poder Um gelo bem podre ali Aqui tem um Cólera do dragão Congelado E aqui a gente vai Enfrentar O grande Meu amigo Olha que da hora Velho Será que rola um print Aqui cabuloso? Aquele printzinho Pra fazer a capa Do Do videão Peraí Eu vou tirar Ai meu Deus Quase que eu fui na direção dele Eu vou comprar os itens primeiro Que aí depois eu Vamos lá Quando você ataca Uma nova criatura Você se cura Perfeito Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui também Vou pegar esse Comendo 200 o dano Do negócio Carapaça anti-magia Vou reparar meu equipamento Mano Tomo com muito Eu vou pegar muita coisa Vou vender esse aqui Vou utilizar esse aqui Já vai vir um morbizão Pra nós Garra da morte Arranca a arma do inimigo E quando ele tiver uma arma Faz ela lutar do meu lado Cara Isso aqui é da hora E esse aqui Transforma o bicho Em um morb Falou Ganhei 400 phantom Muito bom Não vou ter onde gastar Mais 400 phantom Mas Perfeito Vamos tentar chegar perto dele aqui E tirar um print Já tá bom Já tá bom né Manos Tá bom Print Print screen Salvar Agora vou tentar fazer um print Que eu apareça Olha esses brilhos Fica feio Calma Bem dormido Olha lá Os brilhos Deixa feio o print É Teu ruim Parece Sabe o que esse bicho aqui parece Mano O You shall not pass Lá Tá ligado Do senhor dos anéis Eu esqueci o nome dele Nossa Toma esse atordoado Na sua cara Nossa Mas certeza Que foi baseado Naquele bicho Cara O Ifrit Não Não é Ifrit Que ele chama Balrog Balrog Vou usar a skill do pacto Aqui pra bater nele Toma atordoado de novo Muito bom Ele tá bem forte Então Não precisamos Mano É o Balrog É o Balrog O Carnetal Tá me ajudando ali Perfeito Temos muita skill de mitigação Eu não consigo puxar ele No Death Grip Ha Consigo puxar Olha Se o bicho eu consigo puxar ele No Death Grip Eu não tenho respeito nenhum Por ele É isso Se o bicho Quando o bicho é muito forte Ele pega o Death Grip Só faz assim Vai me puxar o que Rapaz Atira na quebrada Caralho Ele tem A Jaina Tá batendo junto Boa Jaina Ele tomando uns danos De gelo ali Cabuloso É isso moça O que é isso Mais um de seus jogos Imagino Me atormentar Me atormentar com a visão E um campeão da horda Pra me ajudar Sem dúvida Você quer que eu pense Que o portal É uma saída Quando na verdade Leva para mais fundo Nessa torre maldita Mas a opção Tenho além de tentar Espera É mesmo você Não é? Sim E você é a pedra do porte Portivo Pra fugir Aquela hora que a gente fugiu Harmonizado meu feitiço De teleporte Sua capacidade de sair da gorge Eu poderia finalmente Me ver livre deste lugar A menos A menos que seja um truque Dos mais cruéis Eita, só foi Ah, só foi embora Mas eu acho que acabou Gente Acho que acabou Concluir a missão E sair de Tanator Sim Perfeito, mano Muito bom mesmo Conseguindo fazer Tudo que a gente devia fazer Agora a gente vai Entrega a missãozinha Aqui em cima Será que é aqui? Fale novamente Que o Grão Lord Bolvar Foi o dragão Em Oribus Não, a gente vai ter que ir pra Oribus E pra ir pra Oribus Eu acho que eu deixei Um negócio salvo A pedra salva lá Não, acho que eu salvei Maldraxxus Tá, salve Maldraxxus Mas é isso meus queridos Então queria agradecer Aos senhores por terem assistido Esse vídeo era pra fazer Uma gameplay de DK Ao mesmo tempo Fazer uma gameplay Dentro da gorge Pra vocês verem Quão legal tá E a gente acabou salvando A Jaina ali Então não vou continuar A história não Era mais pra gente ver A play mesmo E espero que vocês Tenham gostado de coração Porque Tô gostando muito De fazer esses vídeos Aqui no canal Velho Juntamente com as lives Hoje então fiquem ligados Que vai ter uma live Mais tarde Pra gente poder dar uma brincada Um beijo pra todo mundo Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito E se você chamar um amigo também Vai ajudar nós Pra arregaçar Tamo junto guys Um abraço Até mais Valeu Pera aí E aí Peraí Obrigado.